Ele já está aqui! Oi! Oita, você viu? Ficou agosto, deu uma lata. Fala, deixa eu ver, abre o dele lá. Olha! O que é isso, gente? Oi! Estamos todos tendo uma latinha lá. Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Pessoal da técnica, tem gambiarra no microfone do Nenel. Fala aí, Nenel, deixa eu ver aí. Bom dia, João Henrique do Vale. Baixar um pouquinho, vamos ver se vai dar. Vai melhorar um pouquinho, bola. Tudo bom? Tudo bem, você achou o ponto certo do Topete, parabéns. Você gostou? Tá nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Paulo Leite, achei que tivesse brigado comigo. Nunca, jamais. Os programas que eu participo, ele sai, não volta. Nunca, jamais, em tempo algum, brigarei com você, né, Nenel? Bom dia para vocês. Você é meu guru da baixa, da alta e da média gastronomia. Muito feliz de estar com vocês aqui. E vamos falar sobre coxinha, né? Eu quero saber de vocês. Seria coxinha o mais popular dos salgados do Brasil? Vocês acham? Acho, do Brasil com certeza. Tem em todo lugar. Eu acho também, olha aqui, a coxinha já está no prato aqui, Nenel trouxe uma coxinha deliciosa. Tá gostosa, Paulo? Então provei aqui, deliciosa a coxinha, viu? E não conta para a Carol Torres, que está de férias, porque ela sempre me cobra e ela vai achar que é pessoal, que eu não trago quando ela está aqui. E aqui é coxinha de boteco, né? Coxinha de boteco. Coxinha de boteco mesmo, é. Essa aí eu trouxe aqui do lado do Bar do Vale, que fica aqui na esquina de Grão Mogol com Montes Claros. Está trocando o microfone, né? E trocando o pneu durante a corrida. Nossa produção da Rede 98 é a melhor do Brasil. Obrigado, Nelson. E é o seguinte, trouxe do Bar do Vale um botequinho de respeito. Fica naquela casa antiga maravilhosa de 1931. Quando você chega, tem a data ali em cima, né? Que o pessoal colocava o ano. Muito bonito. De bom gosto. E o Bar do Vale que já estava ali. Já tinha uma galera tomando uma cervejinha, comendo uma linguiçinha. Já tem feijão tropeiro na estufa. Ali eu chego aqui às cinco e meia da manhã, já tem gente lá, né? Ali é daqueles profissionais. E vocês podem ver que essa é uma coxinha, como o Paulo disse, de boteco. É uma coxinha, essa é a coxinha simples, sem requeijão. Eles têm a com requeijão. É terceirizada, né? Eles têm um fornecedor. Mas essa é feita no boteco. E você vê que é uma massinha, aquela de interior mesmo, antiga. Massinha mais amarelinha e tal. Uma coxinha de boteco muito gostosa. Pegando nisso aí, Nelson, pra você, o que tem que ter uma boa coxinha? Bem, vamos lá. Você sabe que o requeijão, eu gosto de coxinha com requeijão, mas o requeijão é uma amuleta, né? Você pode... Se você usa um bom requeijão, o seu refogado de frango nem precisa estar bom. Muitas vezes nem está bom, mas engana, né? Porque o requeijão está ali e tal. Então pode ser usado muitas vezes como uma amuleta. Gosto muito de coxinha com requeijão, mas a coxinha perfeita pra mim é sem requeijão. Porém, não pode ser seca, né? Aquela engasga louca que você... Tem que ser molhadinha. Tem que ser molhadinha. Não caldosa. Molhadinha. Com muito cheiro verde, né? Cheiro verde é importante. E uma massa ali fininha. Essa aqui, por exemplo, ela está super sequinha, né? Foi bem frita. Então eu acho que a coxinha é isso. Desculpa, né, Nel? Até dá uma crocância, né? Quando você morde, dá aquele... Um crequezinho ali, quando você saboreia a coxinha. Agora, tem muita maçuda também, né? Nossa, tem umas coxinhas super maçudas, né? Tem muito. Você não acha o recheio? É, um dedo de massa aí é complicado. E vocês gostam de comer coxinha? Vocês começam pela pontinha ou pela bundinha? Todo mundo discutindo aqui a respeito disso. Isso é uma discussão que eu acho que é muito importante. Na hora que você trouxe a coxinha, eu nem lembrei por onde eu mordi. Eu mordo na hora que vem o frasco que vem na boca. Eu geralmente começo pela bundinha, mas hoje foi servido com a pontinha pra cima, em cima do... É, porque não me deu na mão. O boteco tem aquela coisa, né? Vem naquele pratinho de... De alumínio? De alumínio, que é um clássico. Então como a pontinha tava pra cima, eu comecei pela pontinha. E você, João? Eu gosto também pela bundinha. Né? Porque eu gosto... Eu falei aqui, eu contei, eu gosto daquela massa final, sabe? Pra dar aquele arremate. Faz sentido. E também, se você for comer... Não, na verdade não. Eu já ia falar besteira aqui. Porque eu ia falar assim, se fosse de catupiry, você comer por baixo é melhor. Porque aí não cai não, mas cai sim. Cai, ué. Claro que cai. É o contrário que seria melhor, né? Porque aí tem uma base maior. É, tem que deixar a base pro último. Por isso que eu sujo minha roupa todas as vezes que eu como coxinha de catupiry. É, o catupiry vai escorrer, ué. Então, o que você tá dizendo é o seguinte. Se a coxinha for simples, sem requeijão, você começa pela bundinha. Sim. Se tiver requeijão, você começa pela pontinha pra você não dar aquela mordida. E o requeijão, se ele for muito líquido, ele vai cair. Isso. Mas, na verdade, eu sujo minha roupa. Porque eu não mudo o meu jeito de comer, não. E aí eu como, até posso falar qual que é a minha melhora aqui de BH? Por favor. Que é de catupiry. Por favor. É a da Big T, né? A Big T pra mim não existe. Tem gente concordando com você. Tá comigo aí? O Fábio Rodrigues diz a melhor coxinha do Big T do Santa Cruz. E aí diz assim, e essa blusa de brasa de churrasco do Nenel? É, tá muito quente, né, Paulo? Deu até vontade de jogar totó, diz ele aqui. Um abraço pra ele. É o Fábio Rodrigues. Minha camisa em flames. Abraço, Fabão. E é o seguinte, muito bem lembrado o Big T que fica ali na rua Paulo Timóteo Nascimento, 946, no Santa Cruz. E hoje, acabou que veio a pandemia. E mesmo com o final dela, o Big T achou um formato ali de trabalho que eles não têm mais consumo no salão. A lanchonete é pequena, então é só pra retirada, é um fenômeno da fila. Eles têm uma, a coxinha de frango e a de frango com requeijão. As normais têm 140 gramas, mas ele tem uma lá de 500 gramas, uma coxinha de meio quilo. Ele, a coxinha de requeijão dele, é da escola, aquele requeijão mais líquido. Ele usa o requeijão de copo. Então, pra quem gosta do requeijão mais líquido, ele tem uma vantagem, porque ele entranha por todo o recheio. Ele não fica aquela metade requeijão e metade frango praticamente separado dentro da coxinha, né? O requeijão líquido, ele consegue entranhar. O Big T é um fenômeno, cara. Eu sou apaixonado. Tem mais gente falando aqui, ó. O nosso amigo, o Niel Trincaferro. É, o Daniel. O Daniel Parreiras. Tá aqui, o Niel Trincaferro. Tá dizendo aqui, no bairro Amazonas, em contagem, tem o bar do Geraldo, né, Niel? Ele inventou uma massa de quibe com recheio de frango e requeijão. E o nome virou... Cuidado, Paulo. Cuidado, Paulo. E o nome virou... Uma mistura de quibe com coxinha. Com pequena coxa. Ele achou que eu ia falar. Ele achou que eu ia falar. Ele achou que eu ia falar. Esse pau do leite. Mas eu quero bater nessa tecla, gente. Qual? Vocês acham que a coxinha... Eu gosto de coxinha, mas vocês acham que a coxinha merece o título da... Mais popular, tudo que ela é, assim? Ou é super valorizada? Ah, não. Merece. Merece? Merece. O Guilherme, Guilherme Vieira... Por que que a empadinha não tem esse carinho todo que a coxinha tem? A empadinha meio que sumiu um pouco, né, Nenão? Aí depois ela deu uma saída. A empadinha foi perdendo expressão na vida. É, me acho, né? Sou um grande fã de empadinha. Eu também sou apaixonado. Eu também gosto de empadinha. Gosto muito de empadinha. O Guilherme Vieira tá dizendo coxinha do rei do pastel. Ele ainda mandou um monte de foto pra matar a gente de verde aqui. O rei do pastel é interessante. Eu nunca comi a coxinha de lá, mas o rei do pastel tem salgados muito gostosos, né? Tá dizendo ele aqui, ué. Aqui, tem um amigo nosso aqui que ele tá de fora. Ele é de Uberlândia, cara. Gustavo Gurgel. Ele falou assim... Quando estiverem no Triângulo Mineiro, vá no Bar Apolo, em Araguari, tá? Araguari, Bar Apolo, recheio de pernil de porco. Olha que legal o recheio. Tá falando aqui o nosso amigo Gustavo Gurgel, lá em Uberlândia. E diz que no Triângulo Mineiro, você tem que ir lá em Araguari, no Bar Apolo, o recheio da coxinha de pernil de porco. Diz que é sensacional. Bem mineiro, né, Paulo? Bem legal o recheio de pernil. Tá falando nosso amigo aqui. E sobre o rei do pastel é interessante porque, claro, os pastéis fritos ali na hora são o carro-chefe, né? Mas ele tem salgados também, né? Então ele tem ali o enroladinho de presunto e queijo deles, é muito gostoso. E esses salgados deles aí, tirando o pastel, eles são animalescos. É tipo uma refeição, eles são muito grandes. São muito grandes. Aqui tem até briga. Teve aposta aí, teve gente que ganhou aposta aí de joelho de moça. O pessoal apostou aí e foi lá. Joelho de moça ou enrolado? Como é que vocês chamam? Eu chamo de enrolado. Ah, eu enrolado. Você sabe por que chama joelho? Por quê? Você sabe, Igor? Por que aquele salgado, muita gente chama de joelho? Opa, beleza. Bom dia. Tudo bom, Igor? Bom dia. Igor Assunciona. Péssimo dia, né, Igor? Ah, não. Pois é. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Não, então deve ser. Vai ser sabe... Aqui, vocês comem a coxinha pela bundinha? Isso que a gente estava conversando. Você vai por onde? Por que você não comia uma coxinha de boteco? Essa coxinha de boteco, boa, viu? Boa. Boa, boa. Aqui do Bar do Vale. Então, eu estou catupiry, né? Não, mas aí é que está. O catupiry pode ser uma muleta. Estava discutindo essa teoria, entendeu? Mas lá tem. Lá tem com requeijão. O Paulo estava guardando isso aí para ir comendo almoço. Você comeu uma coxinha do Paulo. Ele que ofereceu, filho da mãe? Eu que ofereci, rapaz. É, mentira. Eu sou um cara educado e ofereci para o Igor. Eu só dei uma bocada. Então, vale aí. Se vocês sabem por que o enrolado, em muitos lugares, chama joelho. Eu sei. Por quê? Porque ele fica um pouco acima da coxinha. Exato. Na estufa. Na estufa. Ele fica acima da coxinha, exatamente. Embaixo é o pé de frango. É. Ô, Igor, o que vamos ter no 98 Futebol Clube? Você está feliz? Os caras me botaram aqui para falar uma bomba hoje, hein? Primeira derrota do Milito. Comandando o Atlético do Galo do Milito. Aconteceu ontem, né? Contra o Penharol. Vamos trazer as entrevistas aí após a partida. O que o Hulk falou. O Paulinho falou. E vamos falar também. Vamos lá. Deixa os meninos falarem também. Do Cruzeiro, né? Cruzeiro amanhã. Joga contra o Nyon Lacaleira pela Copa Sul-Americana, a Série B das competições sul-americanas. E tem goleiro vendo aí ou não vai vir? Vai vir ou não vem? Para o Cruzeiro vai. Para o Galo, infelizmente, não. Ia ser minha última pergunta. Porque ontem o senhor ali estava polemizando ali nas redes sociais. Já levantou uma polêmica. Vai ter essa polêmica aí também? Então, eu até pensei em trazer essa polêmica. Mas eu vou fazer igual o Everson. Eu vou deixar passar. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você come a coxinha, você rebate para o meio? Ô, louco! Eu rebate para o vaso dele. Então, está aí, gente. Os destaques do 98 Futebol Clube. Daqui a pouquinho, depois do Central 98, tem muito assunto para o 98 Futebol Clube. E aí, Nenel? Vamos fazer um giro aí? Vamos. Você sabe que vai ter que ficar na semana que vem o final. que eu trouxe um pouco até da história da coxinha. Mas isso eu conto depois. É legal essa variação de recheio que estava rolando em Araguari de pernil. No Nordeste, tem alguns estados. Você acha coxinha de caranguejo, de carne de sol. Está vendo? Mas aí, por isso que eu acho que a coxinha, na minha opinião, ela sim tem o título do maior salgado do Brasil. Sim. Porque em todos os lugares você encontra essa variação. E está nas festinhas de criança. Está em tudo. Todo aquele negócio. Não existe festa de criança sem uma coxinha, cara. É. O Cássio está falando aqui, deixa eu pegar aqui o que o Cássio está falando para não errar aqui. Ele disse assim, no bairro Planalto tem uma padaria chamada Madre Pães. Fica deputado último de Carvalho. Ele disse, eu sou um sommelier de coxinhas. Já está se intitulando um coxinier. Está aqui o nosso amigo coxinier. Dizendo que pode afirmar para todo mundo que a melhor coxinha que você vai comer na vida é da Madre Pães. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Valeu, Guilherme. Então vamos correr para lá, né, Paulo? Vamos experimentar. Tem mais gente falando aqui, ó. Não, não conheço essa. Aqui, ó. Coxinha boa é do Carãos, em Esmeralda, na Praça da Igreja. Agora ele é o Michel Zanzier. Ele está dizendo o seguinte, vou colocar mais uma intriga. Qual? Coxinha com ou sem ketchup, diz ele. Sem. É sem. Sem. Só que a minha mulher gosta de ketchup. Inclusive, eu sempre reclamo no Carvalho. Não, vai para o ketchup, pô. Sem. Eu coloco um molhinho de pimenta no máximo. E vocês? Não, eu gosto... Como é já de catupiry, você não precisa colocar mais nada, não. Tem gente colocando ketchup no pão de queijo. Ah, não. Pelo amor de Deus, parou. Aí eu vou embora. Né? Pimenta, miquinha, ketchup, em qualquer coisa eles estão colocando aqui. O Wilson Júnior fala assim, a coxinha do Petit Lanches no Riacho das Pedras é de arrebentar, diz ele aqui. Famoso lá em Contagem. Aqui eu vou trazer mais um aqui para você fazer um giro aí. Beatriz Pinho falando da coxinha da Doce Doce. Doce Doce que ainda existe, era um clássico ali na Avenida Afonso Pena, né? Ali perto da Praça BC. E eu te conto o seguinte, ela fechou durante muito tempo, reabriu. Hoje ela está no Vila da Serra. Os donos são outros, mas com a permissão da Dona Tereza, que era a dona de lá. E eu vou contar para vocês, já contei isso aqui, mas nem todo mundo sabe. A coxinha de catupiry, tão famosa Brasil afora, né? De requeijão da marca Catupiry, que nem todo mundo usa, não tem problema. Mas se você não usa, Paulo Leite, fala coxinha com requeijão. Isso mesmo. Se você usa catupiry, você fala coxinha de catupiry. Vamos pôr a nomenclatura certa. Certo, exatamente. E tem umas também, só falar uma coisa aqui antes. Tem umas que tem aquele requeijão de última qualidade, cheio de amido. Já viu? Aqueles são bem ruins. Mas a coxinha de catupiry foi inventada em Belo Horizonte. É um orgulho Belo Horizonte. Assim como a pizza de palmita bolonhesa foi criada em Belo Horizonte, a coxinha com catupiry foi criada aqui pela dona Tereza Cristina Oliveira, que criou a receita na Doce e Doce, que a gente está falando, ainda nos anos 1970, logo que inaugurou a lanchonete. A receita surgiu a partir de um pedido do irmão dela, da dona Tereza, o embaixador Pedro Mota Pinto Coelho, que na época era estudante e visitava a lanchonete. Envergonhado por ter que pedir três ou quatro quitutes de uma vez só, era guloso, foi ele que deu a ideia. Saca só. Por que você não cria um salgado que valha por um almoço? Daí ela decidiu investir em uma coxinha, mas ficou preocupada com o recheio de frango, que poderia ficar muito seco. Em uma mercearia próxima da primeira unidade da Doce e Doce, na Avenida Afonso Pena, ela encontrou duas latas de requeijão catupiry, o original da marca catupiry. A combinação deu super certo, a receita ganhou o país, e a certa altura a Doce e Doce chegou a ser a maior compradora de catupiry do país. A criação gerou até uma versão muito famosa lá, que era aquela coxinha com camarão VG, que você pegava na pontinha do camarão, é o Rangel Duarte dizendo, as melhores coxinhas de Belo Horizonte estão no Boca do Forno e no Posto Chefão, no Canadá. Está dizendo ele aqui. Posto Chefão, não conheço. É, ela está falando aqui. A galera está dando umas dicas que eu não tinha ouvido antes. Rei do Pastel não tinha ouvido. Rei do Pastel, Posto Chefão, né? Posto Chefão, está legal, estou gostando. A Vivi de Lagoa Santa está dizendo que a melhor coxinha é a do supermercado Paizão. em Curvelo. Olha que legal. Um quilo sequinha, bem recheada de frango mesmo. Agora a do Cordeiro também em Curvelo, que pegou a revenda da coxinha, que pesa mais ou menos uns meio quilo, diz ela. Olha, meio quilo. Agora ela falou, com ketchup não. Não. Ela já falou, com ketchup não. Ô, Joãozinho. Diga. A gente está nessa discussão aqui sobre coxinha, se é melhor com requeijão, assim, se coloca ketchup, se não coloca... Isso gera dúvida, mas tem uma coisa que não tem dúvida. O quê? O melhor chope que existe é o chope Bruder Baixa Discussão. Não tem dúvida alguma, não tem, não. É um chope com todas as características da cerveja, BG, leve, puro malte, uma pio, sem zero açúcar, zero carboidrato, com todo aquele frescor do chope que você pode pedir aí no 319-950-959-989-9509-5998. Manda um WhatsApp, liga lá, pede seu chope para o final de semana. A líder no Mercado Mineiro, o Bruder Baixa Gastronomia, com uma coxinha, hein? Um delícia. Eu já quero, viu, Nelson. Nenel Baixa Gastronomia. Nenel, vai continuar com esse tema semana que vem? Vamos continuar, porque esse tema é muito bom, rende polêmica, rende sabor. Semana que vem eu vou vir com a história da coxinha, tá? Já vou adiantar para vocês que coxinha não é brasileira, tá? Não é... Você acabou de falar que foi criada aqui no... Vou contar semana que vem, Paulo. Foi criada em Belo Horizonte? Não, a Concatupiri foi criada em Belo Horizonte. Vou contar um pouco da história e trago mais lugares, Paulo. Pedi para a turma ir mandando aí para semana que vem. É o Eric para finalizar essa conversa, o Eric do Barro Preto, disse o seguinte, a melhor coxinha é aquela que eu posso comprar e comer. Pronto. Tchau, um abraço. Valeu, Eric. Joãozinho, e só falar para a galera entrar lá no Instagram do Baixa Gastronomia, porque eu coloquei lá uma coxinha e estou perguntando, a coxinha é a rainha ou ela é supervalorizada? Me responde lá, comenta lá, valeu demais. Eu vou lá, viu? Vai lá.